Atenção gente, aqui no nosso Cidade Alerta, Defesa Civil do Estado de São Paulo, soltou um alerta para as altas temperaturas no interior de São Paulo a partir de amanhã. Se hoje já está quente, imagine a partir de amanhã. Imagens que nós estamos vendo aí, feitas hoje, do Centro de Gerenciamento da Defesa Civil do Estado de São Paulo. O capitão Roberto Farina, o grande capitão Farina que está comigo aqui, que é diretor de comunicação da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Ô, capitão, uma boa noite para você, muito obrigado mais uma vez pela gentileza em falar aqui com o nosso Cidade Alerta. Esse mapa vermelho aí está me deixando muito preocupado, hein, capitão? Pagliane, boa tarde. Boa tarde a todos os seus espectadores do Cidade Alerta. Mais uma vez, obrigado por abrir esse espaço para a Defesa Civil do Estado. Pagliane, a gente emitiu um alerta da Defesa Civil sobre umas fortes ondas de calor que estão se intensificando no Estado. Mas não é só no Estado, viu? É no sudeste de São Paulo, perdão, no sudeste do Brasil e principalmente no sudoeste também do nosso país. Essa onda de calor, ela faz com que nós tenhamos máximas extremamente elevadas. Então, máximas históricas vão ser batidas nessa semana. Ela tem que se estender também para a semana que vem. E também nós teremos o quê? Um ar mais abafado e, consequentemente, uma umidade relativa do ar também baixa. Principalmente em Ribeirão Preto, a gente vê que em Ribeirão nós temos umidade relativa do ar abaixo de 30%. E em Ribeirão nós podemos chegar a 41 graus, 42 graus. Capitão, só um segundinho. Gerard, congela essa imagem para mim aí, por favor. Congela isso. Porque assim, capitão, nós estamos na imagem com o Estado de São Paulo, sem querer te interromper, mas com o mapa, perdão, do Estado de São Paulo. E a nossa região de Ribeirão Preto lá, marcando 35 graus. São Carlos, que é a nossa região também, olha lá, 34. Isso é na região. Franca, marcando 32. Eu estou pegando as nossas regiões aqui do Estado. Ó, Poços de Caldas, inclusive, 29. Chega até um pouco do nosso sinal lá naquela região. Ô, capitão, meu Deus. Quer dizer, se a gente for olhar as cidades, ó, Aracatuba 37, Dracena 36, Prudente 36, Marília 33, Bauru 35 graus, Rio Preto 36. Quer dizer, pô, todo mundo ali para cima dos 30 com facilidade, hein, capitão? Desculpa te interromper, mas só para a gente destacar aqui no mapa. Com certeza, Paglian, fica tranquilo. Essas máximas, elas vão ser bem fortes mesmo. E essa tendência é permanecer a semana que vem também forte. Uma temperatura forte, uma temperatura alta. Nós teremos também uma certa nebulosidade em alguns momentos do dia, viu? Então, existe a possibilidade de pancadas de chuva isoladas em momentos do dia. Não vai ter acumulados expressivos, mas existe a possibilidade aí para tentar diminuir um pouco esse abafado, né? Então, o ambiente, ele tenta refrescar um pouco, mas, mesmo assim, nessa região, né? Na região de Ribeirão, Aracatuba, Aracatuba tende a ter máximas históricas aí desse ano sendo batidas no inverno, né? Diferentemente do verão, que também nós tivemos uma temperatura abafada, um calor intenso, em pleno inverno, nós estamos batendo as temperaturas do verão desse ano, viu? Ô, capitão, e aí me fala o seguinte, Corpo de Bombeiros em alerta, Defesa Civil em alerta, vamos falar do Estado aqui, porque é a nossa região, né? Mas, assim, o que se pode fazer? Eu imagino aqui que é sempre orientar para que as pessoas não coloquem aí ou não possibilitem a mínima condição de fogo em mato, né? Coisas desse tipo, mas, assim, é muito quente para quem está no campo aí e sente isso de uma forma bem complicada, né? Olha, Paglene, a Defesa Civil está em alerta. Se caso alguma pessoa identificar qualquer foco de incêndio em alguma área, tanto de vegetação quanto em área rural ou residencial, ligue para a Defesa Civil através do número 199. se identificar pessoas realizando queimada, né? Que é um crime. Ligue para a Polícia Militar através do número 190 e se tiver em uma situação de risco ou emergência para o Corpo de Bombeiros 193. A Defesa Civil, ela sempre orienta que nesses casos, viu, Paglene, em que a temperatura está alta, calor, abafado, umidade relativa do ar baixa, a chance da desidratação é muito alta. Principalmente também com crianças, idosos. Então, nossas orientações é que as pessoas se hidratem e bebam bastante água, não se exponham também, principalmente das 11 até 15 horas, mais ou menos, não se exponham ao sol, né? Então, o pessoal gosta de jogar uma bola, gosta de praticar uma atividade física, uma corrida, ou até um beach tênis. Então, nós orientamos que essas pessoas evitem se expor ao sol nesse momento, porque vai estar muito abafado. Então, isso ajuda na desidratação também. Além de passar protetor solar, para evitar problemas de pele, né? Algumas doenças e também sempre ter essa consciência preventiva para evitar os riscos. Capitão, meu Deus do céu, hein? Então, vamos lá. Todo mundo se cuidando, porque temperatura é bem elevada a partir de amanhã, e você viu que em toda a nossa região aqui, e o Capitão Farina falando aí todos os detalhes. Capitão, algo que a gente não tenha dito aqui, que seja importante nesse período aí, pelo menos até domingo, né? Mas você estava falando já que pode se estender até para a semana que vem? Com certeza, Pagliani. A tendência é, principalmente na região, se estender. Todo o estado está em alerta, a defesa civil está em alerta, em relação a esse forte calor, né? Essa forte onda de calor que está tomando aí esse final de inverno e a entrada da primavera. Vai ser bem quente, viu? Que coisa! Capitão, muito obrigado, viu? Um abração para vocês, mais uma vez, quero agradecer a gentileza e sempre a maneira como vocês sempre são prestativos aqui com o nosso Cidade Alerta, passando informações e com a disponibilidade de falar com a gente também. Grande abraço, viu? Dá um abraço em todos aí. Pagliani, nós que agradecemos mais uma vez. A defesa civil agradece o apoio do Cidade Alerta, sempre abrindo seus microfones para passar informação de qualidade, informação relevante para a sociedade. Muito obrigado. Grande abraço. Vamos lá. Esse é o Capitão Farina falando direto da cidade de São Paulo, meu amigo, estou assustado com esse barpa que eu estou vendo aí. Haja calor, hein?